Escola Estadual Professor Pedro Reis, na semana do estudante, 14 de agosto de 2024, é o terceiro dia, é uma quarta-feira, e a galera vai começar a escutar os jovens do tabuleiro. Então vou dar uma geral aqui nas mesas que já estão formadas. Tem jogo também de professor, olha aí. O professor Rubinho e o professor Abdias estão instigando a mente a pensar. Obrigado. O pessoal abriu o tabuleiro, a gente vai dar o tabuleiro para novos confrontos. Aqui a gente vai dar o tabuleiro. Abaça um pouquinho. Quem ganhou vai dar a dente para outros novos campos. Obrigado. 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 Dona Lama, Javi e Lucrecia, Cotateli e Maria Parra. Jardim aí agora, no verde, Jardim no verde, Jardim no verde, mais um confronto, Matheus e Bruno, 2x71, contra Lídia e Arthur, 3x04. E o marido, Jardim no verde, Jardim no verde, mais um confronto, Jardim no verde, Jardim no verde, contra Lídia e Arthur, 1x62, Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL